O Brasil não pode mais esperar. Confira o depoimento do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. O Brasil não pode mais esperar. A reforma tributária é a mais importante para o Brasil. Deveria ter sido a primeira a ser buscada pela sociedade e pelo governo federal. Se nós olharmos as confusões que acontecem na área tributária, vamos ver que temos um estoque de 5 trilhões de reais em disputas judiciais, 500 bilhões em incentivos e 600 bilhões de sonegação. Se nós conseguíssemos uma solução para pelo menos 20% desses recursos, já seriam suficientes, com sobras, para ajudar estados, municípios, auxílio emergencial, educação e infraestrutura. Então nós temos que nos debruçar sobre isto, para que haja um sistema justo, adequado, que também tribute menos da população que mais precisa. Quer dizer, um reordenamento jurídico tranquilo e simplificado. E ao mesmo tempo, com servidores valorizados, prestigiados. A reforma administrativa tem que pensar nisso. Servidores públicos não são parasitas. Na verdade, o presidente sai, o governo sai, os prefeitos saem, mas o servidor público continua na carreira. E o que falta no Brasil é o Brasil acompanhar a fiscalização de rodovias, ferrovias, portos do dinheiro aplicado, porque não tem estrutura pública. Acabar com a farra de comissionados que não representam, na verdade, o poder público. Então é uma reforma importante e vamos juntos trabalhar para isso. O Brasil não pode mais esperar.